Próximo item. Item 10, processo da Revisão 8.500, 729-2012-13. Resultado da primeira revisão tarifária da Cooperativa de Eletricidade de Gravatal, consolidada após avaliação das contribuições apresentadas na P69 de 2013. Diretor relator, doutor Romeu Danizete Rufino. Bem, aqui de novo o processo muito semelhante aos dois que relatei anteriormente. Então, diz respeito à revisão tarifária também com data de aniversário 28 de setembro de 2012 dessa Cooperativa de Eletricidade de Gravatal, Sergrau. Também o processo observa lá o ProRet, também passou por audiência pública no período de 4 de julho a 4 de agosto de 2013. Após as contribuições, a CRD e a SRE também analisaram e emitiram as notas técnicas fazendo aí a proposta. Também a metodologia aí do reposicionamento, lá no item 9. Então, segundo a análise da SRE, a revisão tarifária a ser aplicada às tarifas da SER Grau representa um efeito médio de menos 9,76% sobre as tarifas atuais sendo composta pelo índice médio de reposicionamento econômico menos 10,46% e o financeiro de mais 0,70%. Então, o que dá o líquido aí de 9,76% negativo. Então, aí na sequência tem o resumo dessa revisão, que também aqui a parcela A não houve variação. A parcela B, uma redução em relação à parcela anterior de menos 12,48%. Considerando aí o financeiro lá do manual de contabilidade, chega aos menos 9,76% já comentado. A parcela A, sem novidade, a mesma situação da anterior, não houve variação. As perdas na distribuição, também uma análise parecida com as anteriores, só que aqui tem uma situação um pouco diferente. Vou ler o item 17. Então, no presente caso, conforme detalhado na nota técnica 191-2003 da SRD, como o valor de referência de perda regulatória calculada para a SER Grau, no caso de 10,86%. É maior e não menor, que foi o caso das outras anteriores, que é o mínimo montante de perdas da permissionária no período 2010-2011, no caso de 9,74%. O percentual que deverá ser considerado de perdas na distribuição é esse valor de 9,74% em relação à energia injetada medida. A parcela B, então, foi já comentado que foi feita aquela comparação e a parcela B, que resultou de R$ 3.710.000,00, está aí decomposta na tabela 2, que mostra como esse valor aí, como compõe esse valor de R$ 3.710.000,00, pouco mais que isso. Então, como já dito, esse valor é menor em relação à parcela B anterior, representa essa redução de 11,46%. Também aqui o componente financeiro único é com relação à doação do Manual de Contrabilidade do Setor Elétrico, que foi, então, validado pela SFF em pouco mais de R$ 45.000,00. Fator X, igual aos dois processos anteriores, metodologia, e foi, então, apurado aqui, levou um PD de 1,15%. O componente T foi zero, portanto, a somatória do fator X também foi 1,15%, que representa a somatória do PD e do T. Passo ao dispositivo. Do exposto do que consta do processo, Então, voto pela emissão de resolução homologatória, com o objetivo de homologar a revisão tarifária da cooperativa de eletrificação de Gravatal, Sergrau, a partir de 28 de setembro de 2012, que representa um efeito médio de menos 9,76% sobre as tarifas atuais dos consumidores, sendo composto pelo índice médio de reposicionamento econômico de menos 10,46% e o efeito do manual positivo, o efeito financeiro de 0,70%. Também estabelecer o valor de referência das perdas regulatórias a ser considerado, no período 13, 2013 a 2015, de 9,74% em relação à energia injetada medida. Esse é o voto, em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por homologar a revisão tarifária da cooperativa de eletrificação de Gravatal, Sergrau, com vigência a partir de 28 de setembro de 2012, que representa o efeito médio de menos 9,76% e também estabelecer o valor de referência das perdas de 2003 a 2015 em 9,74%.